A seguir, Porto Notícias, jornalismo com responsabilidade e transparência, com imagens de alta definição. A seguir, Porto Notícias, jornalismo com responsabilidade e transparência. A seguir, Porto Notícias, jornalismo com responsabilidade e transparência. E uma mulher ferida. Esta e outras informações a partir de agora aqui no Porto Notícias. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde a todos que a partir de agora acompanham a última edição da semana aqui do Porto Notícias. Sexta-feira hoje, dia 25 de fevereiro. Equipe NASP realizou a programação voltada ao fevereiro roxo.